Tudo de novo. Padaria do polo de moda do Guará é assaltada. Ladrões levaram mais de mil reais, cigarros e ainda agrediram uma funcionária. Foi tudo filmado. Reportagem Cris Otaviano. Aparentemente o rapaz de blusa branca é apenas um cliente. Ele quer cigarro picado, paga, recebe o troco e vai embora. A mulher no balcão se distrai. Instantes depois chegam os comparsas. São três. O primeiro revista por conta própria as gavetas e até o bolso da dona da padaria. Enquanto isso, o homem de blusa amarela rende os outros funcionários nos fundos da loja. O de blusa listrada entra armado. Eles querem cigarro. Exigem que os maços sejam colocados em sacolas plásticas. São agitados, carregam as bolsas das balconistas. Roubam também caixas de sorvete que estavam no freezer. Esta outra câmera mostra o roubo por dentro da padaria. Aqui, os instantes em que uma das funcionárias é puxada pelo cabelo. Elas recebem ordem para se abaixar. O homem com arma na cabeça é obrigado a deitar no chão e entregar a aliança de 33 anos de casamento. Um dos bandidos pega as bolsas atrás do balcão e então os assaltantes vão embora. Um carro esperava do lado de fora. Possivelmente o motorista era o primeiro homem flagrado nas imagens que entra para comprar cigarro picado e checar o movimento. Na saída, os criminosos ainda efetuaram disparos de arma de fogo. Os tiros foram repetidos a alguns metros daqui. Eles teriam fugido pelo Parkway, sentido reachofundo. A placa do carro usado no crime foi anotada por testemunhas, identificada como falsa pela PM. As duas funcionárias ameaçadas durante o roubo pediram demissão. Tem medo que os assaltantes voltem. O proprietário, que não quer mostrar o rosto, também tem medo. A gente sempre fica apreensivo agora, né? Sempre com medo dele ser atonado, que já teve um pouco de ameaça já, né? Que vai voltar, que vai fazer coisa mais séria. De acordo com a dona da padaria, é a segunda vez que o comércio é roubado este semestre. Ela instalou câmeras de segurança e garante que não falta policiamento. Quer agora instalar um dispositivo usado pela PM no Guará, que aciona rapidamente as viaturas no caso de um crime. Mas todo o aparato de segurança não tira o medo de que um ladrão chegue a qualquer momento. Qualquer coisa a gente fica atento. Até um cara que vê esse motoqueiro que para, a gente já pede ele lá de fora para tirar o capacete, se não entrar com o capacete, porque a gente já tem até, né? A gente já fica cismado. A polícia confirma o reforço nas patrulhas, o que não garante que os criminosos sejam pegos. A polícia militar tem feito aí dentro das suas atribuições o policiamento ostensivo em toda a área do Guará. Inclusive até com policiamentos que estão vindo de fora para reforçar a nossa área. Mas infelizmente aí, a gente pode atribuir também aí a situação do menor infrator. É um dos fatores que tem aqui acarretado a área do Guará. Os bandidos não estão tendo mais medo do policiamento. Porque a gente vê, né? As padárias sendo assaltadas, a gente mesmo passando aqui sendo assaltado. Pessoas, né? Respeitando mais os próprios policiais.